Olá a todos do canal Hot Notícias, pessoal, eu trago aqui uma verdadeira explosão, uma notícia realmente que pegou as pessoas de calça arriada, hein? Fim do video show, de acordo com o site G1, após 35 anos. Galera, antes de mais nada, se inscreve no canal, eu sempre falo que mais de 80% das pessoas passam por aqui e se esquecem de se inscrever, então já se inscreve logo, tá bom? E deixe o seu like, porque vamos repassar para vocês essa notícia que, olha, nem eu acredito. A Rede Globo de televisão anunciou hoje, terça-feira, o fim do video show, como eu disse, depois de 35 anos indo ao ar pela emissora. O último programa irá ao ar nesta sexta-feira, dia 11. De acordo com o G1 ainda, a partir de segunda-feira, a sessão da tarde irá iniciar e ser exibida mais cedo, às 14 horas. E daí, entre 14 e 18 de janeiro, ou vale a pena ver de novo, terá uma dobradia com os capítulos da novela Belíssima e o início de Cordel Encantado. É, pessoal, realmente essa notícia aí pegou toda surpresa, mas o que se alega seria a baixa audiência que o programa vem ter nos últimos tempos, né? Essa seria aí a maior razão, pelo menos, é o que se especula até esse momento. E vocês comentem aqui o que vocês acharam dessa notícia, hein? Vai fazer falta para você o video show? Já escreve aí embaixo nos comentários e, eu repito, se inscreve no canal. Aqui são as notícias mais quentes, quentes mesmo no canal Hot Notícias.